Duvido você fazer esse molho pra salada e não se apaixonar. Esse é o melhor molho que eu já comi na minha vida. E os ingredientes são bem simples. Essa salada eu faço pra semana toda. Então vamos lá. Uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de mostarda, meia colher de chá de sal e meia colher de chá de pimenta do reino. Ele fica super cremoso. Se você colocar no fundo da geladeira, essa salada dura até cinco dias. E aqui em casa eu cozinho uma vez só pra semana toda. Quer saber mais sobre o método que eu uso pra cozinhar pra semana? Tem um link aqui no meu perfil. clica nesse link e me chama que eu te passo mais detalhes sobre o método completo.